Música Olá pessoal da Boc News TV, a gente está aqui novamente, eu junto com o Vinícius Carlos Veira, editor de cinema do Cinema Aqui, para a gente falar um pouco sobre os filmes esperados para 2016. Dessa vez, falando dos grandes diretores, hein Vinícius? Vai ser um ano com grandes diretores para povoar o cinema esse ano. E a gente começa com O Regresso, que já vai estrear agora no começo de fevereiro. O Regresso estreia agora, bem no comecinho de fevereiro mesmo, ele é o filme que teve mais indicação ao Oscar, ele é do Alejandro González Inárito, que é o mesmo cara que dirigiu o Birdman, e se ele ganhar esse ano, só duas vezes na história do Oscar, o mesmo diretor ganhou duas vezes seguidas. Então, acho que foi o John Ford e o outro não lembro o nome, mas foi mais dos anos 50 ali. Então, assim, é um filme com o Leonardo DiCaprio, sobre um cara que é abandonado lá e no meio do nada, e ele volta, não estava morto, e ele volta para se vingar. É só vendo, mas deve ser um filmão, né? Deve ser legal. A gente também tem A Garota Dinamarquesa, o filme que é estrelado pelo aquele rapaz que fez... Isso, a teoria de tudo, né? Exato, ele ganhou o Oscar no passado também. É um filme dirigido pelo Tom Hooper, que é o diretor do Discurso do Rei, que já ganhou um Oscar. Sim. Eu não gosto desse diretor, eu acho ele meio picareta, ele tem umas ideias meio assim, esteticamente, só para ficar bonito, que não significa nada. Mas é um cara que é ganhador do Oscar. E é um tema importante. É um rapaz que, eu não sei exatamente que século é, não sei o começo do século ali, nos anos 20, 30, que ele começa a virar modelo feminino, ele se veste de mulher para participar, para ser pintado, e ele acaba adquirindo essa feminilidade, ele acaba se transformando em uma mulher. Então, acho que é... O tema é interessante, o filme deve ser interessante. Eu não gosto do diretor, mas acaba tendo que respeitar o cara, mas... E a gente também tem um bom gigante amigo do Spielberg. Eu acho que esse deve ser uma surpresa. Ele é um filme da Disney, com o Spielberg, infanto juvenil, bonitinho, baseado num livro, sobre um gigante que não come criança. Então, assim, é um pouco do Spielberg voltando àquele público infanto juvenil dele, que eu acho que ele não dialogava desde o Hulk, né, da volta do Capitão Gunn, acho que é. Pode ser. Depois ele fez o Tintin, mas tinha animação. Então, acho que só desde o Hulk que ele não tenta, não dialoga com esse público. Então, acho que é uma volta para um lado do Spielberg que estava meio sumido. Irmãos Clooney, Aves César, tem o George Clooney, aquela pegada ácida dos Irmãos Clooney. Tem o George Clooney, Josh Brolin, Scarlett Johansson, Ralph Fiennes, Jonah Hill, Shannon Tatum. É um filme sobre Hollywood nos anos 50, então tem todo aquele glamour, tem todo aquele, é um mistério, ele é bem-humorado. Então, é Irmãos Cooney, então é os caras que fazem roteiros sensacionais, que fazem filmes complexos. Então, acho que é possível esse filme não dar certo, né, como todos os outros filmes deles. Jogo do Dinheiro, da Jodie Foster, que agora que ela está um pouco mais dirigindo mais filmes, com George Clooney também, né? A Júlia Roberts, esse. Ele é um filme que me lembrou um pouco, o que eu fui procurar saber dele, ele me lembrou um pouco daquele O Quinto Poder, com o John Travolta, né? Que, nesse caso, é sobre um cara que tem um programa de televisão, o George Clooney, e ele fala sobre finanças, sobre mercado financeiro nesse programa. E aí ele é sequestrado ao vivo, e a Júlia Roberts, que é diretora dele, eles acabam tentando resolver esse problema, mas só que aí vira um sequestro ao vivo, e aí eles começam a discutir se o poder da imprensa, até onde vai, tudo fora esse negócio do mercado financeiro. Então, é um filme que, pelos dois, né, pelo George Clooney e a Júlia Roberts, vai estourar. Então, vai todo mundo ver, e como é bem cuidadinho, pelo menos deve ser um sucesso meio inesperado. E aí, só pra gente dar uma mencionada em outros filmes que também prometem, um deles é o Sully, do Clint Eastwood, que conta com o Tom Hanks também. Sobre aquele acidente do Hill Hudson. Do Hill Hudson. É Billy Lee, do Ang Lee. Que é do Ang Lee, que é de um livro sobre um pessoal com volta do Iraque, um grupo, né, com volta do Iraque, na guerra, né? E tem o Snowden, que é a cinemiografia daquele, no caso do Snowden, né, do cara da CIA, tal, que é dirigido pelo Oliver Stone. O Oliver Stone é um cara político, ele vai fazer um... Provavelmente deve fazer uma crítica ácida a todo o sistema, tal, então eu acho que é um filme que é... O Snowden nem tem data no Brasil ainda, mas ele estreia nos Estados Unidos em março. Então ele deve pintar aí, mas esse é um filme pra ficar ligado, que deve ser discutir bem o assunto. Então é isso, pessoal, a gente agradece pra quem ficou até aqui, o Vinícius também, pelos comentários, e também a Unisanta, que cedeu o espaço do Cine Club de Lanterna Mágica pra gente fazer a gravação. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto